A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara aprovou o texto base da proposta, mas sugestões de mudanças ainda podem alterar o texto antes de ser encaminhado ao plenário. O processo de votação começou ainda na noite de ontem e entrou madrugada adentro até que fossem derrubados os requerimentos de adiamento da votação. A reunião foi retomada hoje de manhã e o governo já começou com vitória, ao conseguir barrar a obstrução da oposição. Ainda assim, foram duas horas de encaminhamento da votação. Sacrificar o povo brasileiro, mentir ao povo brasileiro, tirar direitos, impedir aposentadorias, é sem dúvida uma política criminosa. Esta reforma está sendo muito bem debatida. Um semestre de debate, muito bem conduzida pelo presidente Rodrigo Maia, muito bem conduzida por esta comissão, começando pela CCJ e também para os partidos que querem uma nova reforma da Previdência. Uma reforma justa, uma reforma que não permita massacrar os mais pobres. No início da tarde, o resultado. O texto principal da reforma da Previdência foi aprovado por 36 votos a 13. Nós fizemos uma aprovação aqui na comissão especial, com uma diferença de votos extraordinária, foram 36 votos a 13, bem maior do que a gente imaginava. Nós estamos felizes, claro, sem estarmos além da felicidade, com o pé muito no chão. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente. O governo manobrou trocando membros para produzir um resultado artificial. Ocorre que no plenário não é possível trocar membros. Pelo texto aprovado, a idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. Já entre os servidores públicos, o tempo de contribuição é maior, 25 anos para ambos os sexos. Os professores têm direito à aposentadoria especial, com idade mínima de 60 anos para os homens e 57 para as mulheres. Apesar das comemorações, a votação estava apenas na metade. Ainda faltava votar os destaques. São sugestões de mudança no texto. Os 99 destaques individuais foram votados em bloco e derrubados. A disputa mesmo envolve os 17 destaques dos partidos, principalmente aqueles que alteram as regras de aposentadoria dos policiais federais e rodoviários federais. Eles não foram contemplados pelo relator e tiveram a idade mínima mantida em 55 anos. O pedido de mudança tinha vindo, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que tem nos agentes de segurança uma das suas principais bases eleitorais. E, infelizmente, nesse momento não foi possível seguir essa orientação que era do governo, mas nós vamos continuar perseguindo. Vai abrir uma nova rodada de diálogos para que nós cheguemos aí ao plenário e possamos atender a essa ideia do presidente Bolsonaro também, de valorizar os profissionais de segurança pública. Enquanto as discussões ocorriam na comissão, parlamentares e o secretário da Previdência, Rogério Marinho, tentavam negociar a retirada de alguns destaques e a derrubada de outros. Um dos pontos negociados foi a inclusão dos policiais militares no projeto de lei que reformula a Previdência das Forças Armadas. O trabalho que está sendo feito é para derrubar os destaques. É o que a gente está fazendo agora. Os policiais também se mobilizaram e, durante toda a tarde, fizeram manifestações em frente à comissão. Polícia local! Guarda municipal! Polícia local! Guarda municipal! Dentro da sala, o relator tentava convencer que não há espaço orçamentário para flexibilizar regras. Nós não estamos avaliando quem gosta de quem. Eu gosto, tenho parentes, policiais, todos nós. Então, eu creio que não haverá orçamento para um destaque desse. A previsão de economia com a reforma da Previdência é de R$ 1,71 trilhão em 10 anos. E a comissão especial está, neste momento, analisando as sugestões de mudanças no texto base, os chamados destaques. Vamos, então, direto à Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar, que está acompanhando a sessão. Carol, boa noite. Como é que estão os trabalhos? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Bom, até este momento foram votados quatro destaques. Três deles foram rejeitados e apenas um foi aprovado. Os dois primeiros que foram rejeitados eram os considerados mais importantes pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Como a gente viu aí na reportagem, eles queriam abrandar as regras de aposentadoria, também ter uma regra de transição, mas esses destaques foram rejeitados. Então, fica tudo como está no relatório. Idade mínima de 55 anos para os policiais, sem regra de transição. Essa decisão aqui da comissão causou bastante tumulto, porque os policiais estavam aqui dentro na hora do resultado. Eles vaiaram bastante, gritaram bastante. Chegaram, inclusive, a chamar o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, que é o partido dele, de traidores, porque havia uma tentativa de negociação, mas o governo acabou não conseguindo emplacar essas mudanças no texto. Então, houve bastante tumulto, eles saíram daqui bem indignados. Outro destaque que foi rejeitado falava da aposentadoria dos professores. Era uma tentativa de deixar as regras como elas são hoje. Mas, como foi rejeitado, as regras ficam como estão no relatório do deputado Samuel Moreira. O único destaque que foi aprovado até agora foi, na verdade, o cumprimento de um acordo, que era o de tirar os policiais militares desse texto e levá-los para o projeto de reforma da Previdência das Forças Armadas. Então, com isso, eles ficam equiparados às Forças Armadas e vão ter regras muito mais brandas de aposentadoria. Ainda faltam 12 destaques para serem votados, então, essa noite aqui ainda vai longe. Carolina Aguiar, ouvindo de Brasília, para o Rede TV News.